essa, né, por conta de um problema técnico aqui, que eu de verdade não sei o que é. Eu vou tentando resolver, mas inicia, por favor, para a gente não atrasar a atividade. Já tá, já estamos online já, Gabriel? Vamos aguardar aqui o que é do Gabriel, para a gente poder iniciar, né? Obrigado. Engraçado, né, isso? A gente ficou parado. É assim, a gente não sabe se pode ou não pode, eu não recebi o ok aqui da galera, se a gente já pode começar, se a gente já tá ao vivo. Parece que sim, tá dizendo que tá live aqui, né? Tá live, então a gente tá ao vivo. Então é o seguinte, boa tarde a todo mundo, né? Meu nome é Mário, eu sou estudante de pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis, do IEA. Eu sou membro da comunidade Samba Maria Curse, da Zona Leste de São Paulo, no bairro de São Mateus. Eu também sou coordenador pedagógico do cursinho pré-vestibular social Só Cria, da Rocinha. Também sou, faço parte também do coletivo Ubuntu, né? Que é o coletivo de estudantes pretos aqui da Universidade da UF, do Rio dos Reis. Também sou morador do Maruf, né? Moradia Autogestionária do Campus Retiro. E tenho a honra de estar mediando essa mesa, né? Com alguns convidados, algumas pessoas que a gente conseguiu ao longo dos dias, de alguns meses. Em alguns casos, alguns anos também, a gente ter possibilidade de se contatar. Nós temos aqui, na nossa mesa, né? Onde a gente vai falar sobre a cultura periférica como um centro de produção cultural, né? Que é até um certo paradoxo. A periferia como centro de produção cultural, né? Aqui eu tenho os nossos convidados, né? Rebeca Brandão, Jairo Periafricania, Tadeu Caçula. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu falar sobre o que vocês fazem, ou sobre as atribuições de vocês, as comunidades de vocês, as suas profissões, eu vou deixar que vocês se apresentem, né? Falem por si. E lembrando também que essa atividade, ela vai ser dividida em dois tempos, né? A gente vai ter uma rodada aí de 20 minutos. Cada participante vai falar em média nos 20 minutos. Depois a gente volta com algumas perguntas que o pessoal vai fazer aí no chat. Tudo bem? Falamos com a Rebeca. A Rebeca também abriu mão de falar primeiro, né? Podemos conversar com você, Jairo? Sem problema. Alguém vai ter que conversar, né? Vambora. É, alguém tem que... Fazer que nem na Copa Erifa, né? Alguém tem que conversar. Entendi. Segue lá. Essa primeira fala é mais uma apresentação, né? Não, aí você já pode... Você se apresenta e já manda ver, fala das suas atividades, fala o teu cotidiano como produtor cultural e tudo mais. Tudo que a gente já sabe, né? Mas a galera do lado de cá, quer dizer, do lado de lá não está sabendo. Vamos falar dessa potência que é... Legal. Somos nós aqui da periferia. Bacana. Bom, boa tarde a todos e a todas. Pessoal que está aí online, pessoal que está acompanhando esse bate-papo, essa trocação de ideia. Aos participantes aí, obrigado pelo convite. Sinto honrado mesmo. É de uma responsa muito grande. Só tem fera aqui, né? Na minha frente. Mas é isso mesmo. A cultura é isso. São desafios, né? Diários, né? O tempo todo. Meu nome é Jairo, periafricania. Periafricania, por conta dessa junção, né? Periferia, africidadania. E esse nome é o nome de uma poesia do Gaspar, de um movimento cultural que tem em Nordeste e tal. E no começo a gente tinha um grupo de rap que se chamava periafricania. Aí cada um foi dispersando, só ficou eu. E eu adotei o nome Jairo, periafricania, e pegou. Eu sou um membro da Coperifa, colaborador. Estou lá há 18 anos. Foi ali que eu descobri que eu poderia cantar, que eu poderia escrever, que eu poderia compor, que eu poderia poetizar. Porque até então, na minha realidade, de onde eu venho, que é aqui da Zona Sul, extrema Zona Sul, já divisa com Taboão, da Serra e Coimbu das Artes, próximo ao Capão Redondo, Jardim Maria Sampaio, que faz parte da mesma região. Aliás, o Maria Sampaio é um subdistrito, praticamente, do Capão Redondo. Eu sempre sonhei em fazer arte, em cantar, mas isso era uma coisa muito distante. Aí quando surgiu o rap, eu percebi que era possível, só não sabia como fazer. E quando eu descobri a Coperifa, eu vi pessoas como eu, da quebrada, senhores, senhoras, trabalhadores do cotidiano, fazendo poesia, pintando quadro, teatro, falei, não, isso é real, isso existe, são pessoas como eu. pô, então eu também posso, eu me permito. Aí eu comecei a escrever, a ler um pouco mais, leio um pouco, mas eu comecei a ler, a entender, a ouvir as pessoas, e com isso, eu formei o grupo, como eu disse, Peliafricania, e eu percebi que a cultura, ela é viva, ela é presente, e como sempre, ouvindo Racionais MCs, falei, pô, esse cara me representa, esse cara está falando o que eu queria falar, só não sabia como, e nem sei como falar da forma que ele fala, mas eu quero ter voz também, vai ser do meu jeito, da minha forma, mas eu também tenho coisas para falar, através da arte, da cultura. Depois disso, já lancei três discos, e agora eu estou, trabalhei como arte educador, voltei agora, com os jovens, que estão cumprindo a medida sócio-educativa, que são os jovens do LA, estou fazendo oficinas, e atualmente estou fazendo isso, voltou agora, aos pouquinhos, máscara, aquela coisa toda e tal, essas oficinas, as minhas presenciais, e acabei de lançar o disco, cara, de mim para falar, é mais ou menos isso, aí no decorrer, a gente vai falando mais e tal, e a cultura mudou a minha vida, mudou completamente, minha forma de ver as coisas, de pensar, eu acho que a cultura sem educação não é cultura, educação sem cultura também não é educação, eu acho que uma coisa completa a outra, caminha tudo junto, e uma precisa da outra, sabe, a educação sem cultura, ela não rola, na minha opinião, e vice-versa, são dois elementos fundamentais para o Brasil, para o mundo evoluir, tanto como humano, nem é tão esteticamente falando, embora a estética esteja presente também, na cultura arte visual, que é o grafite, o bicho, as bichações, mas eu, como eu permeio mais para o lado da música, da poesia, da literatura, é o que mais me apetece, que eu consigo mais chegar, mais me aproximar, eu posso falar mais sobre isso, enfim, eu lembro que tinha um programa, todo domingo, que era Sandy Júnior, passava na Globo, programa todo domingo lá na Globo, Sandy Júnior, tal, 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 e era uma, como se fosse um Big Brother, só que, eles estavam numa escola, uma escola, fora da realidade, mas eu sei que existe, fora da realidade, para a nossa, realidade aqui, né, para a gente que pisa aqui na, no chão de terra, e eles estavam gravando um disco, dentro desse, desse programa, então, era um seriado, todo domingo passava, eles gravando o disco e tal, aí veio, Racionais MCs, né, que lançou o disco Sobrevivendo no Inferno, e eles, praticamente, lançaram também o disco Sandy Júnior, e o disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais, na mesma época, tá ligado? Em um mês, o Racionais tinha vendido um milhão de cópias, e o disco do Sandy Júnior, com toda essa mídia forte, que é a TV, venderam 200 mil, sabe, então, ali, a gente começou a sentir que, a arte periférica, deu um boom, e todas essas grandes, o comércio, né, o capital, quis entender esse mercado, como é que pode? Quem são esses caras? Sem gravadora, sem mídia, arrastando multidões, cara, que cultura é essa? O sarau surgindo, sabe, os negros, as negras, os pretos, as pretas, todo mundo criando literatura, falando da sua autoestima, contando histórias, zumbi dos palmares, contando histórias sobre o gueto, os caras falaram, meu, peraí, esse mercado, eles desconheciam, e se desconheciam, eu acredito que não desconhecia, eles só não davam valor, mas quando deu esse boom, começaram a colocar a periferia dentro das novelas, começaram a querer entender o que a gente estava fazendo, o que a gente estava criando, ou vamos lá, vamos lá, vamos chegar lá, vamos entender o que está acontecendo, aí eles pegaram todas essas histórias, e levaram para as academias, para poder estudar, então rolou debate, rolou bate-papo, várias fitas, tentando entender que mercado é esse, a forma que a gente escreve, a forma que a gente fala, tá ligado? Então, a gente teve que tomar muito cuidado com isso, e até hoje a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eles vêm, levam, e pronto, consome, depois joga fora, tá ligado? Eles têm muito esse cunho, de pegar, levar para lá, a gente precisa de um escritor negro periférico, aí esse negro periférico é resistente, não, eu não quero ir, eu não vou, então eles vão pegar um cara, e transforma nesse, nesse, seu do produto, porque precisa vender, então as grandes editoras, as grandes gravadoras, querem pegar, transformar essa pessoa, transformar essa arte num best-seller, num grande sucesso, para depois, ó, já deu, beleza, deu sua cota, agora vamos, agora é sua vez, tá ligado? Por isso que muitas vezes as pessoas não se sustentam, aí volta para a quebrada, sem um preparo, porque nós não fomos preparados, a gente faz na raça mesmo, né, e hoje a tecnologia, nos proporciona hoje, a, tá fazendo videoclipe, né, fazendo nossos textos, e divulgando através das redes sociais, então não teve como, eles tiveram que vir, porque senão vai morrer, a televisão acho que vai morrer, eu acho que aconteceu isso com a MTV, né, porque o cara quer ver um vídeo, ele vai no YouTube, cara, ele não precisa mais, ele vai ouvir o que ele quer, né, então ele quer assistir um documentário, ele vai no YouTube, então a televisão, ela teve, essas grandes redes, ela teve que se adaptar, tá tentando, e não tá, eu acho que não está conseguindo, eles estão apelando, então a cultura periférica, ela, ela se tornou, já era importante, mas ela se tornou muito mais importante, pra toda essa gama de, de negócio, né, que a gente percebe que tem por aí, e ser resistente a tudo isso, não é fácil, porque, é uma tentação muito grande, né, o que eles oferecem, é muito grande, então você resistir, é complicado, mas eu acho que tem que estar, de uma forma leal, de uma forma verdadeira, falar o que a gente pensa, não deixar que eles contem nossas histórias, como sempre fizeram, eu acho que a história hoje, tem que ser contada por nós, protagonista, nós somos os protagonistas, se eles querem nos entender, que venha até aqui, converse com a gente, por que que vocês escrevem desse jeito aí, escrevendo tudo errado, vocês não sabem, do nosso jeito, cara, a gente se entende, né, como diz o Sérgio Vaz, esse grande poeta, se nós escreve, nós vai, mas se nós vai, nós vai, mas vai mesmo, não tem essa fita, a gente se entende, tá ligado, então, e a gente consegue se comunicar, se comunicar com os nossos, coisa que, essa grande literatura, que não é menos, nem mais, né, jamais eu vou desprezar os livros das estantes das escolas, a qual eu li quando era jovem, né, as bibliotecas, que tem lá, Machado de Assis, tem Clarice Lispector, tá tudo lá, mano, né, mas hoje, o pessoal tá lendo Sérgio Vaz, tá lendo aqui, Skintê, tá ligado, tá lendo literatura, tá lendo, tá ouvindo MC, tá ouvindo, Racionais não precisa falar, né, Racionais tá, tá lá, outra história, mas mudou todo o contexto, então eles querem nos entender, só que pra nos entender, meu irmão, vai ter que dar um rolê com nós, certo, e pra dar esse rolê com nós, custa caro, não é dinheiro, tá ligado, é outra fita, é hombridade, é caráter, é personalidade, tá ligado, então hoje eles nos querem, cara, e meu amigo, pode vir, mas, não vai ser fácil, não que a gente, a gente, nós estamos, somos metidos, nos achamos, não é isso, cara, é que sempre foi negado tudo pra nós, agora que a, quando a periferia deu esse boom, culturalmente, veio funk, tá ligado, esse pancadão, os caras, só querem ser feliz, feliz, temas de filmes, tá ligado, todo mundo cantando em, aprendo o pulmão, os caras falam, mano, peraí, velho, o que que tá acontecendo aí, com essa cultura periférica, o que que tá rolando, os moleques, os moleques hoje estão fazendo, estão fazendo filme, tá ligado, documentário, o moleque pega uma câmera, cara, vai ali, vamos documentar a nossa quebrada, tá ligado, aí todo mundo que assistiu, vai lá no YouTube, cara, aí tem centenas, milhares de views, cara, os caras falam, porra, a gente tenta, 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 tá ligado, que é o lance do disco, né, Sobreviver no Inferno, Racionais, MCs e o disco da Sandy Junior, os caras não entenderam nada, né, então hoje eles nos querem, cara, e a gente tá aqui pra, não pra ensinar como se faz, porque eles sabem melhor do que ninguém, né, mas hoje a gente nos consome, a gente troca, então eu vou lá no samba da curso, sim, tomar uma brejinha, ouvir aquele samba raiz, certo, onde tá a minha comunidade, eu não preciso ir no Digno, ir no Credicard Hall, é da hora, certo, mas eu não preciso ir lá, eu tenho samba aqui, eu tenho artistas aqui, eu tenho arteiros, nem artesarteiros, né, a gente fala que a gente não é, nós somos ruólogos, né, cara, a gente faz ruologia, né, então nós somos artistas da quebrada, irmão, e eles nos querem, cara, e a gente vai continuar fazendo, com eles, a opinião deles hoje já não importa mais, tá entendendo, porque a gente só consegue se comunicar, não existe melhor nem pior, existe a cultura, e essa cultura é linda, velho, é linda, você vê um moleque da quebrada, com autoestima, já não, ouve minha música aí, ô irmão, você já pegou meu livro, ô moleque quebrada, você já pegou meu livro, ô, meu livro, e aí, eu queria fazer um lançamento, pô, vamos lá na cooperia, lança o seu livro lá, tá ligado, aí vem ônibus e ônibus de escolas, cara, pra prestigiar o livro do cara, ele vende o livrinho dele, dá, assina, tá ligado, quando que essa realidade, quando que isso aí poderia ser real, cara, não tem como, velho, hoje isso é real, tá ligado, você vai lá na Rocinha, tem o Sarau, tem o Morro lá, que o pessoal tá bombando cultura, mano, você vai aqui na favela, você vai em qualquer lugar do Brasil, cara, Nordeste, isso é louco, mas você fala, mano, não dá mais, hoje a gente não precisa mais deles, cara, e eles sabem, eles chegaram a essa conclusão, então eles vão vir até nós, cara, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar, quero passar a bola aí, senão eu vou esticar muito chiclete, tamo junto. Eu não tô ouvindo. Tá fechado, eu vou deixar o áudio, Mário. Perfeito, Jairô, é disso que eu tô falando, meu querido, é disso que eu tô falando, é, vou roler com nós, vocês não vão. Então é o seguinte, da ponte pra cá, a história é diferente, né, é, bom, vamos seguindo aqui a nossa, o nosso debate, cara, a sua fala foi, eu sou aqui só me deleitando, porque eu sou seu fã, no nosso rolê que a gente, na nossa ideia que a gente troca, pouco às vezes, mas, é, muito, muito cheia de, de energia, né, essa energia da rua, que a galera precisa entender, e agora eu vou passar a bola pra nossa, ilustríssima convidada, Rebeca Brandão, com DNA periférico, baixadense, fala tu que eu tô cansado, Rebeca. Oi, gente, tive uma tarde, queria começar, agradecendo imensamente o convite do Mário, da organização, é, mais do que uma honra estar aqui, é uma responsabilidade, é, falar sobre esse tema que é muito, muito, muito caro, a todo mundo que tá aqui, eu acho, todo mundo que tá assistindo também, e, nas nossas próprias trajetórias, né, e falar depois do Jairo, depois dessa aula reflexiva, sobre, sobre cena, é, é mais desafiador ainda, assim, mas, é, me faz também pensar, a partir de vários, vários pontos em comum, né, é, e eu acho legal começar me apresentando, eu sou Rebeca Brandão, eu hoje, trabalho no Observatório de Favelas, à frente da Arena Carioca de Cro, que é um centro cultural, que existe na Penha, que é zona norte, é periferia do Rio de Janeiro também, mas eu acho legal começar, talvez, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, como o Jairo falou um pouquinho, porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum aqui, e, isso que me interessa, assim, a gente entender o que, historicamente, a gente, a gente construiu, a gente participou, de espaços comuns, que trouxeram a periferia para esse lugar aí, que o Jairo coloca, é, tão bem colocado, né, é, bom, eu sou cria da Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense é uma região que fica aqui no Rio de Janeiro, composta por 13 cidades, é, só para vocês terem uma noção de proporção, a região metropolitana do Rio, tem 22 cidades, então, a Baixada Fluminense, é, compõe parte significativa da região metropolitana do Rio, é, oferecendo essa mão de obra aí, e, para a cidade do Rio de Janeiro, a preços muito baixos, e a custos muito, muito altos, né, então, eu vivi um pouco essa dinâmica do deslocamento, que os cidadãos de periferia, principalmente essas periferias, mais deslocadas dos centros, né, aí a gente tem a zona sul paulista, que acho que tem, tem muito a ver com esse, com esse deslocamento que a Baixada faz, né, eu ainda, era um pouco privilegiada, que eu morava numa cidade que fazia divisa com o Rio, então, da minha casa para o Rio, era uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, mas a gente tem pessoas que moram em Guapimirim, e que levam três horas para chegar no seu trabalho todo dia, então, essa é a realidade, quem vive na Baixada Fluminense, até hoje, né, e eu, bom, apesar de viver essa dinâmica do deslocamento, a primeira vez que eu ouvi falar de produção cultural, foi na Baixada Fluminense, e foi lá em 2008, mais ou menos, e a gente estava vivendo um período muito bom para o Brasil, principalmente para as periferias do Brasil, né, e aí eu fui informada por um amigo meu que estava rolando uma escola livre de cinema em Nova Iguaçu, e eu fiquei muito curiosa para entender o que uma escola de cinema fazia em Nova Iguaçu, eu já estava na faculdade, mas eu estava acostumada a acessar cultura, arte, e todos os outros serviços fora da cidade, então, assim, para mim era muito aleatório, especialmente porque existia uma escola de cinema em Nova Iguaçu, e para quem estiver acompanhando aí e quiser abrir um mapa do lado, a escola não só ficava em Nova Iguaçu, como ela ficava em El Corpo, que, assim, é o interior de Nova Iguaçu, então, assim, muito mais é a periferia da periferia, e esse projeto foi instalado lá, e ele, eu não vou saber falar minuciosamente sobre ele, mas ele tinha dois campos de atuação que eram muito relevantes para a cidade e geraram desdobramentos muito profundos, assim. Um deles era a relação com a rede de ensino local, com a rede municipal de ensino, então, as crianças no contraturno tinham, durante a semana, aula de cinema para falar sobre o próprio território, então, era uma desculpa um pouco para fazer uma valorização territorial, e romper um pouco com essas dinâmicas que a gente já vê de reprodução no campo de vista profissional, né? E uma outra formação que foi a que eu fiz parte foi para jovens, uma formação profissional para jovens, de edição, de produção, de linguagem cinematográfica. Eu entendi ali o que era produção cultural, e eu entendi o que era produção cultural produzindo a narrativa do meu próprio território, né? E isso fez toda a diferença para eu entender o que eu estava fazendo ali naquele lugar, assim. E dali em diante, eu não parei mais, e aí eu rodei o Brasil, fui parar em São Paulo, voltei, e comecei a fazer muita coisa na rua aqui no Rio de Janeiro. Então, a minha relação de produção cultural, ela ganha uma maturidade na rua, né? Que é esse lugar que a periferia conhece tão bem, né? Que é um espaço comum, por excelência, né? Que é o espaço onde a gente constrói a partir da diferença mesmo, né? Não a partir do que é comum, a partir do outro, né? Da relação com o outro, do encontro com o outro. E eu sou cria, Jairo, de um projeto que você deve conhecer muito bem, que é a FLUP, né? Sou cria do Écio e do Júlio ali, que trabalharam com muito carinho e cuidado essa valorização da periferia, para que esses escritores e esses artistas que foram descobertos pela FLUP não se tornassem meros objetos de consumo no mercado, né? Que a gente efetivamente conseguisse produzir uma narrativa sobre a cidade, sobre o que estava acontecendo nas periferias da cidade. Eu não sei quanto tempo a FLUP tem, deve ter um pouco menos de 10 anos, mas hoje a gente já consegue ver o impacto disso. Eu posso falar aqui no Rio de Janeiro, mas eu já vejo isso no Brasil inteiro, assim, né? Esse movimento de valorização da periferia. E eu acho importante marcar isso aqui, porque as gerações mais novas, a minha própria geração, inclusive, mas as que vêm depois de mim, inclusive, elas podem não ter uma memória política consolidada o suficiente, mas isso que o Jairo traz sobre a valorização da periferia, ela, claro, é uma urgência da própria periferia, mas ela foi um plano também, né, executado. Em 2002, né, com a... E aí, sem partidarismo nenhum, assim, quando a gente... Quando o Lula ganha e quando tem o Gil lá no poder, né, e ele fala, isso está no discurso dele de posse, né, que se a gente apostar no desenvolvimento das culturas tradicionais, populares e periféricas brasileiras, a gente está apostando num desdobramento impensável, né? E nós somos o desdobramento impensável dos inputs que rolaram lá no governo do Gil, do Juca, e tudo que veio depois, né? Então, bom, falei um pouquinho disso para falar quem é essa pessoa que chega na Arena de Croc, quem é essa pessoa que chega no Observatório de Favelas, então, eu me vejo um pouco como crio do Observatório de Favelas, entendendo que esse conjunto de instituições também beberam muito na fonte dessa instituição que já tem quase 20 anos, né, de história e que pauta suas iniciativas a partir da superação da lógica das desigualdades, né? É a partir do paradigma da potência, a gente acredita mesmo, de verdade, que a periferia ela é um lugar de potência e não um lugar de carência, como durante muitos anos a gente foi levado a acreditar, né? E a Arena de Croc, ela é um projeto de cogestão no Observatório de Favelas, o Observatório de Favelas, ele não nasce com um eixo de arte e território, na verdade, ele nasce pensando a cidade a partir da periferia, a arte, ela surge depois muito para a gente entender essa relação de valorização da produção artística periférica, né? Então, a gente começa com o Galpão Bela Maré em 2011, que é um galpão de arte contemporânea que fica na Maré, no conjunto de favelas da Maré, e no ano seguinte a gente assume essa cogestão de um equipamento público que é a Arena Carioca de Croc. A Arena Carioca de Croc, para quem não é do Rio e tiver curiosidade só para marcar aqui no tempo, no espaço, a Arena Carioca de Croc, ela faz parte da rede de lonas e arenas da Secretaria Municipal de Cultura. A gente, aqui no Rio, tem 64 equipamentos na rede municipal de cultura, entre teatros, bibliotecas, lonas, arenas, e a gente tem essa rede dentro da rede de equipamentos que é a rede de lonas e arenas. As lonas e as arenas elas foram construídas já a partir de uma demanda popular pela criação e consolidação de equipamentos culturais em espaços não centrais, ou seja, não no centro e na zona sul, equipamentos que conseguissem transbordar para outros espaços. Só para vocês terem uma noção da proporção, desses 64 equipamentos, 15, porque a gente ainda tem um teatro na Tijuca, mas 15 não são, não estão localizados no centro na zona sul. Então a gente tem um volume muito grande de equipamentos numa faixa muito pequena de terra e que atende um volume muito pequeno da população e a gente tem 14 espaços que atendem zona norte, zona oeste e essa bandinha aqui da Baixada Fluminense que ainda se relaciona muito com o Rio de Janeiro. E a Arena de Cró é um desses equipamentos. Ele fica localizado na Penha, como eu falei, que é a região da Leopoldina. Ele está dentro do conjunto de favelas, aos pés do conjunto de favelas da Penha e teoricamente a gente deveria funcionar muito como um teatro, assim, é o que se espera de nós, um teatro ou uma casa de show. O grande problema disso é que historicamente não houve um fomento de teatros ou casos de show nesse território. Logo, não tem como a gente funcionar como um teatro que existe no Maitá e vive praticamente de bilheteria. Então a gente teve que começar a repensar essa relação com o território. Ela não podia ser uma relação estéreo, ela não podia ser uma relação que fosse meio de disco voador da gente chegando e querendo ditar como as coisas funcionariam. E a gente foi, eu estou na coordenação da Arena especificamente há três anos, eu trabalho na Arena já há cinco, entrei como produtora e desde o começo, como eu venho da rua, eu queria entender como a gente fazia daquele espaço que era público e público no sentido de estatal, ou seja, era de todos nós, mas ele não era comum. Ele não era, as pessoas não tinham um sentimento de pertencimento naquele espaço e na rua não, na rua era o contrário. A rua é um espaço público por excelência onde as pessoas elas se sentem donas da rua. E eu tinha muito esse sentimento dentro de mim e cheguei na Arena muito imbuída desse sentimento de gente, vamos entender como esse equipamento pode servir a esse território e não o contrário. Então, a gente começa ali processos de aproximação com o território que já existiam antes porque as gestões anteriores sempre tiveram essa pegada exatamente porque existe uma instituição por trás que é o Observatório de Favelas que tem um projeto político naquela com a cogestão que não é um projeto um mero projeto de captação de recursos, né? Então, a gente não tem fins lucrativos com aquele espaço. Então, assim, ter uma instituição como essa que pensa nos gestores a partir dessas perspectivas faz todo toda a diferença para o que a gente foi construir ali depois. Então, a gente começa ali eu começo ali a tentar consolidar uma relação que era de democratização da pauta, né? Então, a gente abre uma reunião aberta uma vez por mês e todo mundo pauta e as pessoas não sabiam o que era isso o que era a pauta porque tinha burocracia e a gente começou a gente fez isso um processo meio pedagógico de conversa com o território e daí a gente começou a entender várias demandas e a principal delas aqui que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês além claro, da relação cotidiana com o território através de um eixo de mobilização e articulação que a gente vem mantendo são as residências artísticas, né? Então, assim para além de pensar o equipamento como uma casa de show ou como uma casa de espetáculos ou como um teatro a gente entende a arena como um espaço de formação como um espaço de criação e como um espaço de dinamização territorial então a gente isso se desdobra na arquitetura dos espaços que é uma arquitetura da convivência a gente deixa a arena aberta para quem quiser entrar o wi-fi é liberado a água está geladinha ali a gente tem esse programa de residências que são residências de curtíssimo médio e longo prazo que são as vivências nessas de longo prazo que o pessoal resolve viver com a gente mesmo e construir a arena mesmo com a gente mas por esse programa de residências já passaram mais de 100 nomes e isso é importante pontuar aqui porque a gente está falando de uma galera que não tem espaço para ensaiar a gente está falando de uma galera que não tem grana muitas vezes para ir para os espaços que existem e que oferecem esse recurso gratuitamente os espaços que existem são pagos e isso indiretamente diz para a gente que o jovem o cidadão de periferia ele não tem o direito a criação e não ter direito a criação é não ter direito a contar a própria história que é o que o Jair estava falando um pouquinho aqui na fala dele então isso para a gente foi disruptivo de uma forma incontornável a gente não tem hoje simplesmente como abrir mão das residências artísticas na arena de Cro porque elas se tornaram uma demanda para a gente inclusive na quarentena as pessoas escrevem para a gente quando a arena vai voltar a funcionar porque nós precisamos ensaiar e parará parará então assim eu queria trazer essas falas iniciais assim né articulando um pouco minha trajetória e essa construção que a gente vem fazendo na arena um pouco para marcar que um não é trivial que existe uma geração hoje de criativos no país que é resultado direto de políticas públicas então sim as políticas públicas funcionam nós somos a prova viva disso quando bem aplicadas e quando se pensa a partir a cidade a partir das diferenças e não a partir do que se pode só ser igual dois é fundamental a gente tem espaços decisórios trajetórias não hegemônicas né seria muito simples a gente seria muito simples para o observatório talvez colocar alguém nessa coordenação que tivesse uma trajetória mais consolidada e que provavelmente essa pessoa com uma trajetória mais consolidada seria um homem na faixa dos 40 branco que nasceu provavelmente no centro na zona sul teve acesso né a a uma formação mais regular mas ele investe na possibilidade de uma construção de um mundo novo quando ele coloca outras pessoas outros corpos à frente de projetos como Bela à frente de projetos como Arena à frente de projetos como Imagens do Povo à frente enfim de todos os projetos que a gente vai tocando de arte e território e eu acho que é só por isso que a gente vem conseguindo construir essa relação tão próxima com esse público né acho que é isso aí também pra falar pra começar acho que tem várias outras coisas também pra dizer mas pra abrir aí um pouquinho acho que é isso e respeitar o tempo né Ah legal Rebeca muito bom muito bom muito bom mesmo e demarcar esse recorte de gênero aí é muito importante né porque isso que você falou é muito importante porque na maioria dos casos a maioria das vezes que a gente vê é justamente isso né esse homem branco heteronormativo se a gente continuar com essa com esse mesmo nunca que a gente vai mudar eu imagino que essa atividade prática em a gente teorizar mais ter essa questão da atividade prática colocar em prática essas teorias elas são muito importantes pra evolução da gente o que o Jairo havia falado né da gente como ser humano você também falou essa coisa da humanização e tal e agora né após a falar da Rebeca a gente vai falar agora vai abrir espaço pro nosso parceiro Tadeu Caçula eu não vou falar sobre o Tadeu eu vou deixar eu vou não é que eu vou deixar mas eu vou preferir que ele ele mesmo fale por si essa é uma uma dinâmica que eu quis adotar nesse nessa mediação pra eu não falar sobre as pessoas as próprias pessoas falarem por si o Tadeu ele tem tá com um probleminha na câmera a gente tem um problema técnico na câmera pode ser que ele ela abra e feche durante a fala dele então é só um um spoilerzinho e tal Tadeu é contigo meu querido sinta-se à vontade obrigado por atender o convite do coletivo Preto Buntuf atender o convite da do nosso instituto também a gente agora vai agora a sua fala beleza fica à vontade beleza Mário obrigado viu de antemão já vou pedir no ago pra todas e todas que estão assistindo a esse essa reunião importante né este escambo de saberes aqui muito interessantes por conta desse probleminha técnico que infelizmente eu tive aqui com a câmera do meu equipamento mas espero na medida do possível contribuir aqui com essas reflexões sobre a importância de a gente fazer uma discussão aprofundada né a gente fazer uma reflexão importante sobre a importância do papel dessa questão das produções culturais né da periferia né a periferia como um centro de produção cultural acho que é fundamental que a gente faça debruço sobre isso quero já aqui agradecer a contribuição potente do Jairo né Jairo uma alegria viu ouvir você e saber que temos aí amigos em comuns né o Gaspar é um grande amigo o Funkbuia também é um grande amigo se a Juvaso então nem se fala uma grande referência nossa então estar com você aqui é um privilégio é um luxo viu meu irmão muito obrigado aí pelas falas fiz algumas anotações muito importantes aqui do que você trouxe foram falas muito instigantes e que ao longo aqui desse nosso nessa gira periférica a gente vai enfim trocando né escambiando saberes né Rebeca também trouxe assim em contribuições muito potentes Rebeca e dizer pra você que a Baixada Fluminense é um território muito familiar né andei muito por São João de Miriti Belfor Roxo tenho grandes e grandes grandes amigos e amigas no Rio de Janeiro e sempre que posso sempre vou aí buscar um pouco desse axé maravilhoso aí do povo fluminense então obrigado pelas contribuições eu não sei nem se eu vou conseguir contribuir depois das falas de vocês aqui né mas como me colocaram como tarefa aqui também trazer algumas contribuições eu vou tentar na medida do possível contribuir viu Mário obrigado pela gentileza aí de abrir esse espaço pra eu poder trazer um pouco também dos acúmulos que a gente vem trazendo né ao longo dessa caminhada nossa né periférica de quebrada né dos nossos favelas quilombos aldeias indígenas antes de fazer aqui a minha apresentação se você me permite Mário eu gostaria só de primeiro deixar aqui registrado e deixar um abraço fraterno pra todas as famílias das mais de 140 mil pessoas que foram vitimadas aí em função da covid-19 e que a maior parte dessas famílias são famílias pretas pobres e de periferia então iniciar minha fala pra falar sobre a questão da produção cultural da periferia sem antes deixar aqui essa saudação pra todas essas famílias que perderam seus entes queridos em função de uma política negacionista irresponsável de um governo que sequer pensa em política pública que possa evitar essa tragédia humana que está acontecendo no nosso tempo e que certamente ficará pra história infelizmente pra história de uma maneira muito negativa pro nosso país seria um descuido da minha parte não mandar esse abraço fraterno pra todas as famílias e deixar aqui minha fala inicial de repúdio a esse governo negacionista e falar um pouco agora sobre a minha formação eu sou sambista e tenho muito orgulho de me apresentar sempre como sambista porque esse é meu lugar de formação minha formação umbigal familiar de quebrada vem deste lugar toda a orientação que eu tive e ainda tenho sobre uma visão crítica do mundo sobre como a gente se opõe a uma falácia escrita em livros que não nos representam vem deste lugar um lugar de família de uma família que me forja com um olhar crítico dentro de três rodas das três rodas sagradas do universo negro brasileiro que são as religiões matiz africana a capoeira e o samba então esse é o lugar em que eu me formo e que eu vou então tentar negociar com este mundo branco-cêntrico ocidental a maneira em que eu vou também disputar essas narrativas e disputar os imaginários com esse esse privilégio de ter sido construído com essa cosmologia africana de observar o mundo assim por outras perspectivas sobretudo com um olhar muito afrocentrado dentro das nossas questões periféricas então é desse lugar que eu gostaria assim muito de contribuir aqui com as nossas nossos diálogos potentes né já bem trazidos aqui pelo Jair e pela e pela Rebeca então eu quero falar primeiro desse lugar para depois ter condições de e aí ter tranquilidade para poder falar sobre as minhas intervenções políticas na academia porque é exatamente esse o caminho que a gente faz né é sempre entender que nós é que damos muito mais contribuição para a academia do que o contrário então a academia vem em segundo lugar então eu venho de uma família de sambistas né meu pai foi músico de noite já é meu ancestral né minha mãe também já é minha ancestral mas meu pai foi músico de noite por muito tempo pandeirista e quando conheceu minha mãe é bem interessante eu gosto muito de contar essa história porque meus pais se conheceram no carnaval de 1958 no desfile da Unísio do Peruche na rua Zilda no bairro da Casa Verde onde eu sou nascido criado e me entendi como gente a partir deste lugar né da Casa Verde Zona Norte de São Paulo quebrada periferia então me colocar como um homem preto periférico da Zona Norte de São Paulo em primeiro lugar é sempre importante independentemente do tema que estamos discutindo aqui porque aqui não é uma questão de estar é uma questão de ser e eu sou um homem preto de quebrada de periferia então por isso que eu posso falar com muita tranquilidade desse lugar então meus pais se conheceram num carnaval de 1958 no discílio da Unísio do Peruche na rua Zilda e viveram juntos ainda vivem né hoje né no Orum mas quando viviam no Aê viveram juntos durante 54 anos né e nesse nessa união nasceram nove filhos e dos nove filhos eu sou o Caçula né por isso que tem essa relação aí do Tadeu Caçula no meu nome porque é um apelido de infância de família que eu carrego com muito carinho e orgulho porque só existe hoje o Tadeu Caçula por conta de José Roberto de José Roberto Matheus Maria José Firmino Matheus que criaram essa prole aí de nove pretinhos e pretinhas que se apresentaram para o mundo também deste lugar né do lugar do samba os meus irmãos dois deles inclusive que também já são meus ancestrais que me encaminharam no samba né também seguiram por esse caminho né um dos meus irmãos foi um dos grandes intérpretes do Carnaval de São Paulo André Pantera começou cantando no Carnaval de 1989 ao lado de Jamelão e Eliana de Lima na Escola de São Muniz de Peruche depois passou pela Barroca Zona Sul Camisa Verde Branco Vai Vai Mocidade Alego Nis de Vila Maria e terminou sua trajetória na escola de samba Estrela do Terceiro Milênio da Zona Sul né de São Paulo lá do Grajaú e o outro meu irmão Mestre Paulo não levava o nome de mestre à toa porque foi um dos importantes mestres de bateria da escola de samba Unís do Peruche responsável pela escolinha de bateria da Unís do Peruche onde formou muitas crianças e adolescentes que hoje adultos são responsáveis por segurar a bateria da Unís do Peruche com muita maestria e aí você tem sobrinhos todos conectados à questão do samba e do carnaval tem um sobrinho meu que foi mestre de sala da X9 Paulistana tem um sobrinho meu que agora é diretor de baterias da Morro da Caça Verde uma sobrinha minha que é diretora de Chocalho uma sobrinha neta que foi rainha da bateria da Unís do Peruche enfim todas as toda a prole aí seguiu por esse caminho do samba do carnaval então é importante que eu me apresente desse lugar é importante dizer que esse território periférico nos forjou e nos deu a possibilidade de criar uma identidade e de nos identificarmos também a partir desse lugar então é isso e aí ao longo desse processo eu também fui me encaminhando na questão do samba começando com grupos de samba comecei cedo também no carnaval com 13 anos já fui visitar e me apaixonei pela camisa verde e branca da Barra Funda lá cheguei desfilando em ala depois fui para lá dos compositores fui para a musical fui para o conselho da escola depois assumi a vice-presidente da escola e tive o orgulho e a honra de assumir a presidência da escola de samba camisa verde e branco no carnaval 2013 e 2014 onde pelo menos na minha perspectiva é você chegar no ponto máximo dentro de uma agremiação quer dizer ponto máximo não deixa eu refazer essa fala porque você tem muita pretensão a gente achar que chegar à presidência de uma escola de samba é o ponto máximo eu ainda estou a caminho de chegar no ponto máximo que é um dia também compor ali os nossos baluartes da velha guarda da camisa verde e branco quem sabe Zambi me conceda saúde e energia para eu poder chegar até lá aí eu acho que é chegar no ponto máximo o ponto mais alto da escola de samba compor a ala da velha guarda da escola de samba então é importante que eu tenha refeito essa minha leitura sobre o que é importante em termos de ponto máximo dentro de uma escola de samba então eu acho que é um pouco isso e aí no dia 13 de maio de 1999 a gente funda um projeto chamado projeto cultural samba autêntico que a gente já vinha na década de 90 pesquisando muito sobre as origens do samba né sobretudo a gente vai se aprofundar sobre as origens do samba em São Paulo porque nós as primeiras os mesmos contatos que eu tive com o samba na minha família foi com sambas que eram produzidos no estado do Rio de Janeiro nós tínhamos aí alguns veículos de comunicação que que colocava que eram vetores importantes para poder vincular essa música produzir até porque a indústria cultural toda ainda estava trabalhando na perspectiva da produção musical cultural no Rio de Janeiro isso é histórico inclusive isso vai mudar um pouco depois na década de 80 e 90 quando essa indústria cultural vai olhar para São Paulo com uma perspectiva de um grande nicho de negócio mas vou entrar aí se me der tempo ainda de entrar aqui no tempo que eu tenho para falar então 13 de maio de 99 a gente funda o samba autêntico e aí em 2099 a gente começa uma roda de samba na loja contemporânea instrumentos musicais ali no centro da cidade de São Paulo na Luz na General Osório para para fomentar um pouco do trabalho de pesquisa que a gente fazia a gente pesquisava e precisava colocar essa pesquisa em evidência em contato das pessoas então a gente vai ocupar a loja de instrumentos musicais para cantar e contar a história do samba quem era o compositor quem gravou porque gravou onde o compositor se inspirou e tal então virou uma roda de samba didático criativa que acabou criando uma referência ali então ao longo de dois anos ali fazendo essa roda de samba didático criativa a gente conseguiu juntar cerca de mil pessoas aí o dono da loja na época já falecido do seu Miguel da contemporânea solicitou que a gente fizesse a roda fora da loja porque já estava atrapalhando todo o andamento de vendas da loja então a gente foi fazendo a calçada da calçada a gente foi para o meio da rua porque teve uma hora que a rua também encheu demais a gente não conseguia mais fazer na calçada e esse projeto então virou o projeto Rua do Samba Paulista que nós ficamos durante 15 anos fazendo uma ocupação cultural no centro da cidade de São Paulo mas com um detalhe importante ainda trazendo esse olhar periférico sobre as produções culturais que a gente realiza nos territórios onde a gente ocupa ocupa culturalmente politicamente etnicamente e tals é perceber que nós ocupamos um espaço que era a periferia do centro da cidade de São Paulo que era o bairro da Luz vulgarmente conhecido como Cracolândia que o poder público abandonou e que as pessoas inclusive tinham até medo de frequentar aquele espaço e nós através do samba através da arte através da cultura conseguimos fazer uma ocupação daquele território ressignificamos humanizamos aquele território e transformamos aquele território no território de referência onde pessoas de todas as regiões da periferia não só da cidade de São Paulo mas da região metropolitana litoral e muitas pessoas inclusive do interior de São Paulo se organizavam em caravanas para poder participar uma vez por mês do projeto Rua de São Paulo Paulista que aconteceu inicialmente ali na Luz e a gente conseguia fazer um trabalho muito bacana porque também tinha um processo de inclusão das pessoas que eram lidas de uma maneira muito pejorativa por conta do processo todo da dependência química que essas pessoas ainda vivem ali naquela região da Cracolândia e que naquele último sábado do mês aquelas pessoas não eram lidas de uma maneira pejorativa porque estavam ali aquilombadas no nosso projeto então não tinha diferenças no sentido de observar essas pessoas com esse olhar criminalizado e totalmente pejorativo e essas pessoas participavam ativamente era uma vez por mês que elas tinham a condição de se integrar e que a população e que a sociedade os enxergavam e conviviam no mesmo espaço no mesmo território social cultural naquele contexto então eu tenho muito orgulho de falar da rua de São Paulo porque muito embora para algumas pessoas possam não parecer ou não transparecer para nós foi um movimento que não apenas pensou na questão de uma ocupação cultural de um espaço abandonado da cidade de São Paulo nós estamos falando da maior cidade da América Latina mas também nós estamos falando da cidade mais fascista mais reaça mais racista que nós temos no nosso país muito embora exista essa leitura também de outros territórios quando você fala de Salvador você tem lá quase 90% de uma população que não acessa os mecanismos de poder não acessa espaços públicos que não acessa também cultura de qualidade você também tem outra cidade como o próprio Rio de Janeiro que também tem essa questão de uma exclusão social histórica como acontece em São Paulo como acontece nas grandes capitais mas em se tratando ali nós fizemos uma ocupação muito interessante que transpassa a questão da ocupação cultural mas que também dialoga muito com essa questão da inclusão de como a gente ressignifica o território como a gente revitalizou aquele território a ponto do poder público depois deslocar a gente para um outro espaço do centro do centro da cidade de São Paulo porque a especulação imobiliária começou então a olhar para aquele espaço com a perspectiva de transformar aquele espaço num espaço onde corpos negros não pudessem ocupar só um dado interessante uma das edições da Rua do Samba inclusive a gente fazia num território de uma disputa ideológica porque é um território em que a elite branca paulista e paulistano ocupa com a Sala São Paulo com a Pinacoteca com a Escola Tom Jobim e quando você tem o último saldo do mês a gente colocava sete mil pessoas no centro da cidade de São Paulo e sem nenhum tipo de atração a gente não precisava levar grandes nomes da música para poder participar o que a gente conseguiu foi fazer juntar a quilombar sete mil pessoas no centro da cidade de São Paulo dando papo reto falando a verdade cantando música de verdade trazendo o samba como um principal instrumento transformador questionador como um principal instrumento transformador nas vidas das pessoas assim como minha vida foi e continua sendo transformada pelo samba e detalhe uma das edições a gente foi procurado pela polícia civil pedindo para que a gente não realizasse o evento porque haveria então um evento na sala São Paulo que seria a celebração do casamento da Vanessa Camargo filha do sertanejo Zezete Camargo sobrinha do Luciano e nós falamos não nós vamos fazer a rua de samba todo o último saldo do mês a gente realiza e nós vamos fazer naquele contexto a prefeitura não mandou a infraestrutura para a gente de tenda, som e de banheiros químicos que a gente sempre solicitava até porque a gente está fazendo uma política pública sem ser Estado o que deveria ser o papel do Estado nós quanto também sociedade civil organizada conseguimos sim reunir sete mil pessoas para também fazer uma ocupação do centro da cidade de São Paulo que historicamente foi um espaço de exclusão étnico-social eu vou entrar aí se me der tempo ainda vai mediano tá Mário porque eu também quando engato uma quinta aqui se não tiver um pedagiozinho na frente eu vou passando direto e aí eles pediam para a gente não realizar o evento e nós então obviamente subversivos como somos questionadores como somos pretos como somos né de uma origem quilombola de uma origem que vem das insurgências de uma origem que vem das rebeliões como a dos que vem das revoltas como a revolta dos malês como a revolta dos búzios jamais deixaríamos de reunir nosso quilombo num espaço de disputa política que são os centros urbanos para poder atender ao pedido da polícia civil de realizar nosso evento por conta do casamento da Vanessa Camargo e realizamos mas com um pequeno detalhe viu um pequeno detalhe naquele dia naquele dia houve um bloqueio da polícia militar na avenida que dava acesso para a rua do Samba que é a rua Mauá são duas pistas que vão para o mesmo sentido vai sentido Estação da Luz talvez a Rebeca não sei se conhece São Paulo talvez possa vislumbrar mas acho que o Jair conhece sim e o Mário também que vai ali sentido Luz a pista da esquerda dá acesso à sala São Paulo e a pista da direita daria acesso à rua do Samba a pista da direita tinha um bloqueio da polícia militar revistando todas as pessoas pretas que passavam para poder ter acesso à rua do Samba e do outro lado da rua você tinha a polícia militar salvaguardando a branquitude elitista da cidade de São Paulo para poder adentrar o estacionamento para poder assistir ao casamento da Vanessa Camargo e nós fizemos a rua do Samba com microfones precários com equipamento precário mas reunimos aqui lombamos 7 mil pessoas pretas e padas no centro da cidade de São Paulo e realizamos o projeto Rua do Samba paulista dentre outras várias histórias que eu poderia estar trazendo aqui como prerrogativa de como ações periféricas mesmo a gente usando também da prerrogativa dos corpos periféricos que se deslocam para fazer disputa política ideológica desses espaços desses territórios pensado como espaço de privilégio de uma branquitude normativa é também dizer que a periferia seja no próprio território periférico esse território de exclusão macroeconômico social mas também os corpos que são periféricos e que essa periferia consegue se deslocar com esses corpos é compreender pelo menos na minha humilde leitura que a periferia para além de ser o centro de produções periféricas é também o centro de importantes marcos civilizatórios fundamentais para demarcar esses territórios preteridos por nós por conta de uma estrutura pensada pela elite normativa a branquitude normativa então para além de você pensar o território periférico como um centro de produção nós temos que compreender também que os nossos corpos carregam esse poder periférico e subversivo de também disputar esses espaços públicos territoriais pensados pela elite como espaços de privilégio fundamental que a gente entenda isso eu adoro e vou continuar sempre defendendo o meu território sobretudo o território ao qual eu recentemente lancei publiquei um livro chamado Casa Verde uma pequena África paulistana aí já entrando um pouco agora na produção Marico acho que seguindo um pouco aqui a dinâmica apresentada pelo Jairo e pela Rebeca também e dizer que quando você vai disputar esses territórios periféricos não apenas na narrativa mas também nas proposições e como você de fato se reafirma quando eu comecei a pesquisar a Casa Verde até porque eu sou um 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 produto de diversas insurgências que foram levadas para esse território e que a partir da ocupação desse território criaram referenciais né eu fui pesquisar não apenas a importância da presença negra na zona norte de São Paulo certamente nós temos a presença negra em todos os territórios do país em todos os territórios do estado de São Paulo e todos os territórios da cidade de São Paulo mas a minha pesquisa foi recortada ali para a zona norte com um olhar mais próximo ali a Casa Verde Cachoeirinha Barre do Limão Freguesia Dual Brasilândia que são territórios que historicamente foram povoados por essa população por conta de um processo todo daquele que eu defendo que é essa termologia que eu defendo que é a higienização étnica e social desses corpos que ocupavam esses mesmos territórios e que numa disputa macroeconômica não teriam o mínimo condições de se reafirmar nesses territórios então o que vai acontecer é que esse grande capital especulativo vai expulsar essa população higienizando esse espaço esse território e aí muito interessante porque quando eu vou fazer esse debate eu vou invocar o nosso grande grandissíssimo mestre Milton Santos que é uma das grandes referências da questão da geografia mas que tem um aprofundamento fundamental para discutir sociologicamente esses espaços sobretudo quando ele vai discutir no texto chamado espaço social territórios e tal que ele vai discutir o que é espaço geográfico porque o espaço é tudo aquilo que você compreende como território como espaço geográfico o que é território e aí para além disso o que dá a territorialidade para esses territórios é aí que ele vai entrar num olhar mais sociológico e compreender que é fundamental que entendamos que o que vai dar territorialidade para esse território são as pessoas e a relação que essas pessoas vão ter com esse território e como eles vão construir referenciais para a gente identificar esse território né então trazer por exemplo a Casa Verde como uma pequena África é justamente fazer o caminho ensinado pelo nosso professor Milton Santos que vai dizer olha se você tem ali na Casa Verde uma presença massiva de famílias negras e que essa presença massiva se deu por um processo de higienização ao passo que a cidade de São Paulo vai crescendo estruturalmente né que esses parros esses territórios privilegiados vão sendo ocupados por uma branquitude vão sendo ressignificados por essa branquitude que por sinal esse território esses territórios são ocupados e aí eu entraria aqui rapidamente na questão do pós-abolição né você vai fazer aí uma leitura de que esse pós-abolição é importante que a gente faça essa leitura sobretudo a partir não do dia 13 de maio de 1888 mas a partir do dia 14 de maio de 1888 que é aí que está o grande nó é aí que ainda está o nosso problema né da questão política econômica e social do país a questão de a gente não ter resolvido a questão da abolição né o professor doutor Joarei Xavier da Unesp de São Paulo hoje reitor da Faculdade de Artes Arquitetura e Comunicação da Unesp de São Paulo tem uma ideia muito teu áudio sumiu pra mim Tadeu sumiu pra vocês também bom a gente vai esperar o o Tadeu retomar né e enquanto isso a gente vai trocando aqui enquanto o Tadeu não retorna tem uma pergunta aqui que a gente após a fala dele a gente já iria começar né o nosso bloco de perguntas e tem uma pergunta aqui da estudante Elisangela Lima é tá aí no chat né se vocês se vocês podem ver mas eu vou falar vou falar aqui também na concepção de cada um como a cultura periférica absorveu esse momento de isolamento e pandemia e como ela diz coloca viver né mas coloca entre aspas sobreviver culturalmente em um momento como esse e aí eu vou fazer um adenda a esse questionamento como que como que vocês que são produtores culturais que dependem da cultura é é os fomentos como como que foi o processo de fomento nesse nesse momento houveram houveram institutos que buscaram vocês pra 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 incentivar houve uma negligência assim pelo fato de ser é cultura periférica e ele preteria cultura periférica e tal e e dá e dá de repente uma ênfase maior a a outros artistas aí de renome e tal como que vocês veem isso aí eu vou esperar o não sei se vamos esperar o Tadeu voltar mas eu acho que já pode vocês podem mandar bala né e aí quando o Tadeu voltar a gente a gente ele finaliza pode ser só pra gente manter a dinâmica do encontro isso aqui é a vontade não tô te ouvindo Rebeca tá tendo uma chiadeira aí é vê fala agora agora foi agora tá ótimo manda bala como a gente como a gente é uma instituição com algum tempo de estrada né e com trabalhos consolidados na área de direitos humanos principalmente a gente acabou sendo muito procurado não diria muito mas a gente acabou sendo procurado pra facilitar processos que diminuíssem essas lacunas aí que a pandemia trouxe lacunas não né essas essas desigualdades que ampliou essas desigualdades né que já existiam é nos territórios de periferia favelas e periferias então é a gente se organizou como a gente pôde e a gente é a gente no programa da arena especificamente que é um programa de residência a gente tentou chegar perto e acolher todos os artistas que estavam dentro desse grupo e a gente tentou a gente se colocou à disposição inclusive enquanto recursos humanos mesmo pra escrever esses artistas e grupos artísticos em processos seletivos de captação que surgiram bem no comecinho da pandemia como um apoio emergencial já que o Estado o governo o Estado enquanto governo é num primeiro momento não entendia o artista como um profissional né e aí eu acho que assim pra além do que a gente conseguiu fazer e que eu tenho certeza que por mais que a gente passe horas aqui falando porque a gente trabalhou e foi muito durante a pandemia pra enfim tentar acolher essas pessoas esses grupos eu acho que é falar sobre a lacuna que ficou do Estado né e que a gente enquanto sociedade civil e eu acho que o Jairo falou isso muito bem que a gente enquanto sociedade civil tem feito trabalho trabalho que é do Estado né eu tava trocando com o Black o Márcio Black aí de São Paulo outro dia e ele tava falando isso ele fala que o cara o cara que ele é produtor cultural da periferia ele tá sobrecarregado com a função de ser uma liderança comunitária também nesse momento né porque quando a gente promove ações de periferia a gente de cultura em periferia quase nunca o objetivo é arte pela arte né quase sempre o objetivo é o desenvolvimento territorial é o desenvolvimento artístico é a valorização enfim tem outras vieses aí que são o nosso objetivo quando a gente promove alguma coisa na periferia e isso é com os artistas também que a gente chegou junto que a gente conseguiu apoiar mas é muito pouco diante do que deveria ser feito a Leodir Blanc ela ela representa um avanço muito grande nesse sentido e é um recurso de dinheiro também muito grande e isso é muito perigoso porque tem que ser executada até um período X e se esse dinheiro não for executado ele volta para a União e muita gente que nunca se viu como artista mas que simplesmente não conseguiu concorrer ao auxílio emergencial porque tudo que faz arte não consegue ter acesso também a compreensão exata de como a lei funciona então é isso que você falou eu esqueci o nome da menina mas é isso que ela falou a gente está sobrevivendo eu acho que as instituições elas servem para dinamizar nesse momento principalmente porque elas acabam sendo pontos mesmo de referência dessa dinamização territorial mas é muito pouco é de sofrer mesmo é de ficar triste o quão pouco é diante da demanda como o Tadeu mesmo falou abrindo a fala dele que a gente ainda tem que fazer e que a gente ainda vai ter que fazer eu tenho falado isso com os meus amigos eu acho que a gente ainda não chegou no ápice de entender o que está acontecendo de verdade e quais são as transformações que estão acontecendo a gente já sai na rua a gente já vê espaços que existiam antes e que agora não existem mais espaços culturais com certeza vão ser muito afetados por isso porque não podem voltar a água ainda então assim com certeza acho que a gente vai ter uma transformação da vida cultural principalmente de periferia porque a gente vinha nessa escalada muito grande ao passo que sem tomar muito mais tempo já passando para o Jairo ao passo que eu acho que a juventude de favela é muito sagaz na internet então assim eles têm conseguido aproveitar esse tempo pelo menos eu sinto assim da galera daqui da Penha que eu sinto que a galera tem aproveitado esse tempo também para produzir muito e construir uma imagem virtual sólida em torno de si em torno também das construções da periferia produzindo conteúdo como lives produzindo textos enfim então eu acho que tem esse panorama complexo aí onde a gente tenta mas é muito pouco ainda diante das ausências das lacunas dos nossos governantes Rebeca muito feliz na sua fala eu acredito que essa pandemia ela começou nas eleições tá quando elegem esses governantes que estão aí ali já começou a pandemia no meu entender cortes de verba cultura é o que menos importa tá ligado aí veio esse covid para tentar sepenciar mesmo e dar o fatality tá ligado só que como nós sempre da cultura periférica fomos resistentes a gente nunca se entregou então eu acredito que nada vai nos vencer a gente está sobrevivendo mesmo eu continuo escrevendo compondo quando eu posso vou até o estúdio tomando todas as precauções e tal mas eu faço parte de um movimento cultural muito sério muito importante muito forte que é a Coperifa a gente não teve a mostra o sarau tá parado desde quando começou a pandemia que começou a quarentena falou pessoal sem aglomeração tal a gente ouviu os médicos não ouviu governo a gente não ouviu o governo e pelos nossos que frequentam o sarau a gente falou vamos parar porque vai ser muito importante a gente estar nessa luta que já é cultural né é cultural a única vantagem vantagem não é uma palavra correta pra pra falar sobre isso é que a única coisa que vem que realmente é democrática é esse vírus tá ligado nunca vem lá algo tão democrático quanto ele porque ele não afeta só a periferia ele afeta um todo né e só vê quem não quer como ele começou a falar aí o Tadeu né dando seus sentimentos a todas essas famílias que tiveram seus entes queridos afetados por esse vírus mas enfim nós não vamos fazer a mostra esse ano né como todo ano a gente faz a mostra cultural que a gente convida vários artistas de todas as quebradas do Brasil tanto quanto renomadas ou não renomadas né negros com essa questão GLBT mesmo com sem machismo sem egoísmos sem homofobia a intenção é unir todo mundo tá todo mundo junto e não vai ter a mostra nem online até porque a gente quer estar junto a gente quer ver a gente quer chorar a gente quer sorrir eu quero ver o teatro ali ó sabe eu quero ver o cara no palco interpretando pela tela eu não sei eu acho meio não sou eu acho muita gente acha meio sabe fica meio frio entendeu e a emoção de você ver um ator um cara tocando samba sabe cantando um poeta recitando sabe a gente nas escolas com os alunos entendeu mandava vocês querem o que qual é a faixa etária desses jovens ah 12 anos pô então vamos mandar um teatro né vamos mandar um mágico vamos levar o circo até eles pra que eles possam ver a mágica pra eles possam sorrir e ser feliz e cara a gente perdeu tudo isso velho dói pra caramba eu sinto no coração cara por isso que eu falo que a gente tá sobrevivendo mas como eu disse a Rebeca tá todo mundo construindo eu acho que pós pandemia vai vir muita coisa tem muita gente com a carta dentro da manga aí que estão preparando agora pra quando soltar vai vir um avalanche de performance de livros o cara meu livro tá pronto porra é o melhor momento também pra você refletir pra gente analisar onde nós erramos onde nós acertamos fazer um balanço pessoal um balanço emocional e falar assim pô peraí cara vamos estudar vamos aprender vamos ler é um grande momento pra isso eu por exemplo não tive apoio de ninguém com relação a editais né se formenta a cultura cara eu faço na raça a gente tá fazendo na raça vários amigos meus eu vi que tem até uns editais assim que um tenta aqui o tu tenta ali o Sesc mesmo abriu alguns e tal pra lives né de bate-papo igual a gente tá fazendo aqui a gente eu percebo que tem pessoas que ainda movimentos instituições que ainda acredita e ainda abre uma porta pra quem tá dentro de casa possa mostrar seu trabalho mas é muito pouco é muito pouco na verdade tiraram todo mundo da rua colocaram dentro de casa e cada um se vira como pode tá difícil mas né imagina não ter a mostra cara sabe você vê não ter a mostra cultural não ter o samba aquele povo todo mundo sabe curtindo feliz trocando ideia aprendendo vivendo convivendo sabe interagindo conhecendo pessoas cara isso mata né cara é a solidão da cultura né cara essa solidão cultural ela machuca ela bate mesmo sem dó cara a gente tem voz a gente todo mundo que faz arte aqui todo mundo que trabalha com a arte com a cultura você tem necessidade de mostrar o seu trabalho cara isso é fundamental pra que a sua arte caminhe aí você não consegue fazer isso velho porra é uma coisa de você criar um filho preso velho saca não você não vai brincar no quintal você não vai jogar bola na rua cara moleque fica dentro e quem mora em apartamento eu ainda como sou da periferia moro numa casa mas quem mora em apartamento cara o cara não pode ir na quadra jogar uma bola não pode se reunir lá no hall com as amiguinhas com as amiguinhas pra trocar uma ideia imagina é um negócio complicado cara muito complicado mas a gente tá vivendo cara a gente tá sobrevivendo e vai dar certo vai dar certo isso aí vai passar isso vai acabar a gente vai se encontrar a gente vai trocar abraço saca eu vou no seu samba você vai vir no sarau você vai no meu show eu vou pro Rio tá ligado vou lá pra Rocinha subir o borro encontrar o Leonardo o MC Junior o Leonardo tomar uma breja comer um arroz birubiro tá ligado cara dar o rolê na orla a gente vai se trombar eu acho que vai passar a gente só tem que ter fé cara como a gente sempre teve nunca foi fácil né quem falou que ia ser fácil já não era fácil agora só complicou um pouquinho mais mas a gente tem força a gente vai conseguir cara eu tenho maior fé nisso cara eu sou muito otimista com relação a tudo porque sempre foi assim na minha vida sabe as minhas conquistas nunca foi fácil eu tive que porra carregar um puta fardo pra chegar onde eu cheguei e ainda tô carregando porque esse fardo ele não saiu das minhas costas tá ligado a luta ela é eterna tá ligado a gente vai envelhecendo e vai passando um bastão cara entendeu e esse covid eu acho que ele veio dar um sinal falou rapaziada o planeta né ou vocês acordam ou vocês mudam todo esse conceito eu acho o que a cultura faz esse covid meio tentar ajudar também falou peraí mano você tem que valorizar o próximo você tem que valorizar seu irmão pede perdão cara pede perdão agora porque amanhã pode ser tarde a gente não sabe o dia de amanhã tá ligado o pai descobriu que tem filho tá ligado ele tá dentro de casa ele descobriu que tem filho cara ele nunca trocou ideia com o filho dele eu falei ele tá assim nossa meu filho já é um homem minha filha já é uma mulher tá rolando diálogos tretas mas toda mudança ela requer sacrifício né cara sair da zona de conforto não é fácil tá ligado então a gente tem que aprender com isso aprender pra mim essa é a palavra chave aprender com tudo que tá acontecendo tá ligado esses espaços que nem a gente tá agora é super importante porque a gente não conversa é isso minha ideia é essa beleza Jairão é isso né a gente tem que a gente descobriu né que tem que conviver com a própria presença né com esse processo de pandemia né Tadeu você tava finalizando a sua fala então por favor você pode finalizar e em seguida tem uma uma perguntinha que a que a estudante Elisângela Lima fez e aí eu posso falar pra você depois ou agora o que você prefere você prefere finalizar depois eu te passo a pergunta que a galera já se posicionou tranquilo primeiro mais uma vez eu quero me desculpar com vocês aí os colegas colegas né sem problema querido tá acontecendo hoje que minha câmera não tá funcionando e o meu sinal de internet tá me vaiando aqui mas do jeito fica melhor a dinâmica se você quiser fazer agora depois também a minha finalização vai levar no máximo três minutos pra poder a gente andar com a nossa gira aqui periférica viu é a gente fez o seguinte ela 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 perguntou né Elisângela perguntou na sua concepção né a galera já falou como a cultura periférica absorveu esse momento de isolamento e pandemia e como viver que ela quis dizer colocou entre parênteses sobreviver culturalmente num momento desse né e aí a gente eu acrescentei assim se alguém se teve algum fomento se alguma instituição buscou a fundação buscou você aí pra pra falar de pra falar da tua cultura pra você falar sobre a tua cultura pra você apresentar o teu teu trabalho em algum momento se houve esse tipo de fomento basicamente a pergunta era essa e como sobreviver nesse momento difícil de pandemia culturalmente tá tá bom beleza tá eu já engato aqui a minha conclusão com a questão da pergunta que foi colocada viu beleza é Elisângela Lima que foi que fez a pergunta eu tô vendo aqui no chat talvez tenha sido sim mas pra poder contextualizar um pouco eu tava falando sobre a questão né de como eu fui investigar pra publicar meu livro Casavês de uma pequena África paulistana e aí tava fazendo uma leitura sobre a questão de como a questão da tese ali pensada pelo professor Juarez que essa população no pós-abolição sofreu consequências brutais é dizer que na teoria do professor ele coloca uma maneira muito brilhante que essa população escravizada que eram pessoas humanas que foram sequestradas né de África por um processo brutal de desenvolvimento econômico a partir de um capital primitivo até o dia 13 de maio de 1888 essas pessoas eram sujeitos eram sujeitos ativas da economia brasileira ou seja mesmo na condição de escravizados elas participavam do processo de desenvolvimento econômico dentro daquilo que a gente compreende como um capital primitivo e no dia 14 de maio de 1888 então né essas pessoas passam a ser sujeitos passivo da economia brasileira ou seja não participam mais nem na condição de cavido de paci ou perdão de cativos e nem na condição né de pessoas que estão ali produzindo esse capital primitivo e aí o grande nó né na teoria do professor é que o nosso grande dilema não está na perspectiva da assinatura da lei áurea que também teve ali toda a contribuição dos abolicionistas também teve toda a contribuição né de uma política internacional pressionando aquele momento para poder que acabasse sendo a abolição do Brasil não é esse o tema mas é bom contextualizar mas dizer que o grande nó se dá no dia 14 de maio de 1878 que essas pessoas são jogadas ao léu são jogadas sem nenhum tipo de política pública de educação saúde moradia nada né e aí você então vai começar a inaugurar aquilo que nós entendemos que é periferia hoje você vai começar a inaugurar aquilo que são favelas vai começar e acho que ele caiu de novo aí é é realmente acho que o que ele queria que ele estava tentando sintetizar era justamente isso né que eu eu costumo dizer que o nosso o 14 de maio é o famoso dia do e agora tudo bem a gente está livre e agora é livre né com todas as aspas possíveis né é imagino que seria basicamente essa essa finalização do Tadeu mas a gente deixa pra ele finalizar e vamos vamos de pergunta tem mais uma pergunta aqui é a Rebeca Guerra que também é estudante de políticas públicas né do Instituto do EA ela gostaria de saber de vocês como de vocês é gostaria de saber como vocês enfrentam o problema de fazer política pública né enquanto organização civil e assim e mesmo assim quer dizer e ainda assim ter que enfrentar a limitação do próprio Estado como como que se dá essa essa esse gargalo aí como que vocês fazem essa política pública promove cultura e o o próprio Estado acaba limitando criando um gargalo pra que essa 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 política pública lá não seja desenvolvida de uma de uma forma de uma melhor forma fique à vontade pode mandar Rebeca se você tiver à vontade aí tudo com você é eu acho eu tô pensando sobre isso porque é é complexo né quando as organizações da sociedade civil foram designadas dessa forma é passa-se a ter uma compreensão sobre essas instituições são instituições sem fins lucrativos que existem pra prestar apoio à gestão pública né é tanto que quando você concorre em editais pra cogestão por exemplo você não não tem direito a é direitos autorais né por exemplo sobre o projeto porque parte-se dessa compreensão de que toda disputa por uma gestão pública quer contribuir com a gestão pública né é eu acho que o que a gente tenta fazer é não desacreditar das instituições é porque eu acho que essa é uma disputa é muito muito presente no nosso cotidiano então assim ah porque é do estado ou porque é da prefeitura é mal cuidado ou porque é da prefeitura não tem uma programação de qualidade eu tô falando no que diz respeito ao nosso trabalho né o pessoal pode contribuir a partir das próprias peculiaridades então o que a gente tenta entender é que nessa interseção que a gente se dispôs a contribuir com a gestão pública através da gestão de um equipamento de um equipamento público é que a gente ali no final das contas é exelador do espaço né a gente não é dono do espaço o que a gente faz é construir uma metodologia pra que do nosso ponto de vista as pessoas se sintam cada vez mais pertencentes a ele né na verdade a gente tá criando um problema pra gente mesmo e aí nesse sentido a construção dessas metodologias ela corre em paralelo a gestão pública né porque existe muita gente interessante dentro da gestão pública e que permanece independente das eleições mas aquela política de governo ela dura um tempo específico então o que a gente tenta fazer é garantir que independente de como de como o som tá tocando lá fora a gente tem um comprometimento com o nosso público e com a população do Rio de Janeiro então independente de como a banda toca a gente tá dançando sempre no mesmo ritmo que é de disso né de romper com essa dinâmica das desigualdades valorizando as diferenças a convivência no que de respeito ao nosso eixo através da arte da cultura né mas é um desafio assim o que eu falei no começo eu só vou reforçar de novo o que eu acho que é muito importante nesse momento o que a gente tenta fazer é não desacreditar das instituições porque quanto mais a gente desacredita das instituições mais quem não vale nada vai lá e disputa elas então a gente tenta estar nesses espaços um pouco também porque a gente acredita que ainda dá pra mudar ainda dá pra transformar mesmo apesar dessas relações que horas são mais próximas horas não tão próximas com o poder público né a gente tenta estar num papel de zeladoria e de parceiro né nessa construção entendendo que a gente quer né foi uma disputa que a gente quis fazer né pra cidade boa então é isso aí né geral é isso aí a gente continua lutando resumindo né a gente continua acreditando com relação a a essa pergunta eu acho que muitos movimentos culturais se estruturaram né e daquele jeito não como deveria ser porque a gente precisa de muito mais e com essas estruturas tipo som é microfones de qualidade e tal todas essas estruturas ela pode ser usada o cara quer fazer uma live arruma um espaço aí tem aquele pessoal que tem um som ele pega o som leva lá leva o DJ e faz aquela live e tal sem governo sem nada cara não tem governo não quer não pode né mano pode ver que você vê os fluxos aí tá rolando a molecada tá indo pros baile funk mano tá ligado a molecada tá fazendo o barato dele pra mim é a maior puta resistência do caramba embora a gente saiba que é puta de um perigo é perigoso pra caramba por causa da pandemia e tal por causa do corona mas cara cara mano somos animais cara a gente não consegue ficar preso não tem jeito por mais que que a gente tente vamos seguir a regra aqui não tem cara eu acho humanamente impossível prender um ser dessa forma sabe então a pessoa vai se virar a pessoa vai dar um jeito ou nas redes sociais certo ou na rua entendeu agora tão liberando aos poucos aquela coisa de um metro e meio o cinema acho que já voltou duas cadeiras uma cadeira quer dizer você vai com a sua companheira seu companheiro no cinema você vai ter que sentar separado eu não sei se é assim que tá funcionando tá ligado é muito louco cara mas a pessoa vai mano entendeu porque o prejuízo pra cultura o prejuízo pra nós que fazemos cultura é muito grande não só financeiro mas mais de autoestima sabe o prejuízo é gigante então tá todo mundo se virando o pessoal tá inventando moda nesse momento tá ligado tá todo mundo inventando um jeito de de mostrar seu trabalho e tal eu não sei se eu respondi que eu nem lembro mais da pergunta mas é isso o governo o governo mano aí tá aqui tá organização civil e ainda assim ter que enfrentar limitação do próprio Estado mas o Estado sempre nos limitou a gente teve uma era né que o incentivo era muito grande pra cultura tava todo mundo fazendo cultura todo mundo fazendo arte todo mundo fazendo show teatro a gente teve essa agora não tem mais cara né a gente nesse atual governo cortaram tudo cara cortaram tudo e não vai pra grupo além de cortar ainda a gente vai ter que pagar uma conta que é deles tá ligado todo esse auxílio emergencial isso a gente vai ter que pagar não pensa que é de graça ah o governo é bonzinho não ele não é bonzinho ele não pensa com o povo ele não anda com o povo essa atual gestão tá ligado eles são soberanos e de boa a luta ela se tornou maior certo se não fosse a pandemia a gente a gente já tá na mesma situação culturalmente dizendo porque os caras cortam os caras pá proíbe ah não não tem alvará pra fazer esse evento tá ligado os caras cortam mesmo não tem jeito e o cara falou os caras falou pô vamos tirar e tira vão sugando tá ligado a gente vai ter que virar esse jogo as eleições estão aí né como é que a gente vai fazer é resistir é isso é isso geral é um ponto muito importante que você falou essa questão do das organizações né a gente lá no Mariacurso quem não sabe eu faço parte do Sama Mariacurso tô aqui com a camisa não posso deixar de falar da minha comunidade são 16 anos de resistência e a gente faz justamente isso a gente consegue ali ao longo do tempo a gente entendeu que o a gente não ia ter esse incentivo do governo porque por fazer é cultura periférica e a cultura periférica ela já remete aos negros aos pretos né porque é tudo que traz consigo esse essa essa memória é tudo que traz na memória o homem preto a mulher preta é como se fosse algo que não tem qualidade e a gente sabe muito bem que não é isso eu acho que existe no subconsciente da branquitude um medo aí da com relação a a revolta a revolta haitiana ela de certa forma ela tá no subconsciente da branquitude existe um medo que existe uma uma emancipação da população periférica a gente sabe que a população periférica em sua maioria ela é preta né não é nenhuma novidade e existe o medo existe a gente no meu entender existe um medo né existe um medo de que a gente tenha as nossas a gente consiga se emancipar na sua totalidade entendeu de certa forma a gente consegue fazer a nossa a nossa cultura os nossos eventos sem precisar do poder público né a cooperifa também vai lá consegue fazer o seu sarau sem o poder sem essa intervenção do poder público diretamente se vier com fortalecimento com algum equipamento a gente agradece mas se não tiver a gente vai conseguir manter vai conseguir manter esse processo né e assim de forma que tem os slams tem o as companhias de teatro aqui na cidade tiradense tem o Pombas Urbanas tem o Estopor Balaio lá no no extremo da Zona Leste também é no Pantanal já de Pantanal então assim existem várias companhias de teatro nesses ambientes de periferia que trabalham com gana com garra com a própria com aquela coisa que a gente fala né com aquela aquela força interior que a gente não sabe de onde ela brota mas ela brota então basicamente isso é enquanto o Tadeu não vem gente tem mais uma tem mais uma uma pergunta aqui da estudante a Letícia Vale nossa estudante de políticas públicas também é atriz musicista ela diz o seguinte a informação é uma coisa muito difícil de chegar como vocês como vocês têm se organizado quanto a necessidade dos artistas periféricos terem acesso aos recursos da lei Aldir Blanc aos recursos da lei Aldir Blanc tem alguma movimentação aí a partir do do coletivo de vocês como vocês atuam nesse sentido eu vou responder porque a gente está super por dentro a gente presta apoio a gente como uma medicamento da prefeitura a gente presta apoio à prefeitura nesse momento também para apoio na inscrição de estados dos artistas da lei Aldir Blanc então a gente lá na Arena tem prefeitura desde o começo de agosto para finalzinho de julho eu acho começo de agosto para inscrever o pessoal na lei Aldir Blanc mas assim ainda assim as informações são muito confusas e meio que tudo abriu ao mesmo tempo então fica um pouco essa sensação que o Jairo trouxe de que é muita informação chegando a gente muito desconfiado de que um governo como esse está oferecendo esse dinheiro e aí eu acho que é só só pegando uma parte aqui que eu acho que é legal explicar para o pessoal esse é um dinheiro que ele existia lá no nosso fundo que é o Fundo Nacional de Cultura que foi uma demanda nossa da nossa classe há algumas décadas atrás e tinha um fundo lá que ninguém nunca mexeu de quase 3 bilhões de reais e a Bené vai e propõe essa lei que é uma lei de auxílio aos artistas exatamente porque os artistas foram excluídos do auxílio emergencial inicialmente a ideia era pegar esse fundo para que esse fundo conseguisse subsidiar os artistas durante esse período da pandemia entendendo que seria a última classe a voltar a Jandira ela é a redatora dessa lei então ela ela se articulou de uma forma histórica né eu diria para que a lei fosse implementada e a gente conseguiu essa essa acho que uma das poucas e raras vitórias que a gente vai ter para esse setor até o final desse mandato aí que ainda vai levar mais uns dois um pouquinho mais de dois anos e aí é isso aqui no Rio de Janeiro eu não sei como está funcionando em São Paulo e em outros espaços mas aqui no Rio de Janeiro algumas lonas algumas arenas e alguns teatros estão fazendo plantão presencial para apoio na inscrição dos editais a gente enquanto instituição né o Observatório de Favelas está se colocando à disposição de apoiar esses artistas que já fazem parte de uma rede primária de contato nosso mas a gente tem produzido também conteúdos para informar as pessoas a respeito da lei porque a gente acredita que é isso parte disso também que o Jairo trouxe de quando a gente voltar também a gente vai ter um boom aí de coisas eu acho que também vem um pouco nesse motor eu só queria pegar uma parte para falar de uma coisa que eu esqueci que é muito importante que eu acho que se relaciona com as três últimas perguntas a gente está com vou fazer um jabá a gente está com um edital aberto que se chama Olhar e Sobre o Agora um edital que a gente está lançando em parceria com a Fundação Ball e a Fábrica de Imagens lá no Ceará que é um edital que ele é para apresentações de até cinco minutos de todas as linguagens artísticas para compor a mostra virtual Olhar e Sobre o Agora da Fundação Henrique Ball e vai premiar até oito artistas tanto do Ceará quanto do Rio de Janeiro com mil e quinhentos reais por essas apresentações de até cinco minutos então enfim se tiver artistas aqui do Ceará ou do Rio de Janeiro esse edital está na pista e é uma forma também de a gente chegar junto respondendo a primeira pergunta lá como que a gente tem tentado se organizar é assim chega um recurso a gente tenta democratizar então tem esse esse edital aí na rua agora e se vocês enfim quem é do Rio e tiver mais dúvidas em relação ao Leite Blanc também pode entrar em contato com a gente lá na página da Arena que a gente está super preparado nesse sentido para responder não sei se ficou alguma questão muito claro então eu recebo às vezes aqui de amigos uns links para edital e tal eu vou falar para você sincero eu me inscrevo pouco nisso muito pouco até porque tem muitos editais aí que é muito difícil é muito complicado eu não sei nem como faz tá ligado manda o material se inscreva mas depois não tem resposta a gente não sabe o que o que fim deu então às vezes eu meio que ignoro alguns editais por por falta de conhecimento mesmo falta de 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 pureza né de de esclarecimento com relação ao que é para que que é entendeu então acaba passando batido eu teve um eu recebi uns oito vai do começo dessa pandemia relacionado à pandemia né tal então nesse momento nós temos aqui uma ajuda de custo que é tanto você se inscreve eu me inscrevi em uns dois mas eu nunca obtive resposta eu não sei nem para onde foi tá entendendo então isso meio que desmotiva também isso acho que não é só comigo é com muitas pessoas porque meu que tem de a efervescência de artistas de quebrada né em todos os os as suas níveis e e modelos de arte meu são centenas de milhares tá ligado pelo Brasil pelo São Paulo aqui na minha quebrada tem uma pá de cara que faz grafite tem os moleques do street dance tá ligado tem o moleque do teatro da música aí você passa para todo mundo mas você não vê ninguém sendo contemplado em nada eu não sei se a gente não sabe preencher se a gente não sabe escrever ou se aquilo é só para encher linguiça tá entendendo como é que é então falta esclarecimento com relação a alguns editais tá ligado que nem você falou desse que é do Ceará para o Rio né Rio Ceará cinco minutos tal tal o cachê vai vamos pôr que seja um cachê vou usar dessa forma é de mil e quinhentos reais porra é válido cinco minutos pô faz o que você gosta de fazer e manda não custa você tentar mandar entendeu e eu acho que esse é menos descomplicado do que aquele de trinta mil porque quanto mais o valor aumenta mais complicado é né para você preencher aí eles pedem coisa mas porra o cara vai falar assim eu nunca te vi na fila do mercado como é que você quer mandar um sabe eles não dão espaço eles vão dar um espaço porque já tem a minha impressão que eu tenho é essa ah esse cara é conhecido é legal pô a prova dele aí vai eu não sei como é que funciona isso cara eu queria saber tá entendendo então eu sou suspeito para falar de edital eu nunca ganhei nenhum nenhum eu estou há praticamente 20 anos fazendo cultura trabalhando com cultura e nunca participei nunca ganhei nenhum edital e já me inscrevi em vários agora eu não sei acho que eu não sei escrever ou de repente eu mando mas não tenho o perfil para esse edital tá entendendo mas quando você lê está tudo claro olha manda sua poesia manda seu texto que a gente vai fazer um concurso de poesia por exemplo aí você manda você não foi aprovado se você foi aprovado você não sabe certo se você não foi aprovado você também não sabe sabe aquele trampo que você está trabalhando ali o cara infelizmente a gente não vai precisar mais do seu serviço você está despedido mas por que? a gente não sabe veio lá de cima quer dizer você vai embora do trabalho você não sabe por que você saiu aí você vai morrer com aquela pelu e lá no futuro você descobre que o cara não gostava o cara não gostava de você é muito louco é muito louco boa 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 é isso só que entendedores entenderão né Jairão em cima do que você falou Jairão tem um amigo meu um grande sambista Lula Matos por exemplo é um preto retinto ele faz parte do grupo Galo Cantor o Galo Cantor ele encheu a choperia do Sesc aqui foi a maior lotação o ano passado com o show Terreiro do Galo por exemplo e o Lula Matos tem uma carreira paralela é o Sesc em nenhum momento o Sesc se colocou à disposição pra olhar o trabalho do Lula Matos por exemplo o trabalho de um artista que compõe um coletivo que colocou que encheu a choperia do Sesc a maior lotação do Sesc nos últimos tempos então assim é por que será que essas pessoas por exemplo é aí a gente fica pensando será que é porque é preto será que é preto retinto será que é porque é samba o produto que ele tem que ele vem trazendo é samba mas aí será um paradoxo porque se você tem uma galera que que fez o Sesc ganhar dinheiro tendo que fazer novas sessões todas lotadas e aí vem um membro desse coletivo e traz um trabalho paralelo que ali tem a ver com aquela com esse momento de pandemia e essa entidade ela não ela de alguma forma ela não recebe esse 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 artista e não dá atenção pra esse artista eu eu fico pensando se não existe ali uma espécie de racismo institucional que impede que esse material seja 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 apreciado pelo menos entendeu então a mim não seria estranho isso não porque o que acontece muito muito do que você tá falando pra nós agora existe uma galera que sempre é contemplada com esses com esses com esses editais né e se você for olhar a maioria dessa galera é uma galera branca e aí você fica a galera que produz a a a cultura ela acaba se tornando refém de alguém que sabe simplesmente preencher um 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 edital é tirando uma uma certa fatia do bolo que ele poderia dividir ali com a sua comunidade esse dinheiro ele vai pra uma parte de uma pessoa que se quer pisa na na quebrada não é de quebrada nem nada então assim são vários desafios né pra quem trabalha com essa com essa questão né da 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 produção cultural caçula é com você meu querido vamos chega chega mais nessa nessa roda aqui que tá interessante tem muita coisa pra você agora fica à vontade pode finalizar e a gente vai te mandar as perguntas depois beleza 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 tá bom mano é ô gente peço a goa aí viu eu não sei o que tá acontecendo aqui na cidade onde eu vivo às vezes eu vivo aqui na cidade de extrema sou de minas né até por dessa questão toda a gente fica bem isolado aqui no quilombo e aqui no quilombola a internet é algo assim que ainda está em processo de emancipação né uma das coisas que a gente tem debatido muito aqui na cidade é essa questão da democratização da internet pra gente possa ter mais qualidade aqui nas proposições a partir do nosso quilombo então vou pedir na goa aí se cair de novo eu eu deixo o debate com vocês porque eu já me senti prejudicando muito aqui o encontro e eu cara assim uma das coisas que me incomoda bastante é não conseguir contribuir e em certa medida acabar atrapalhando então essa instabilidade na internet está atrapalhando um pouco o nosso encontro né fica tranquilo então eu estava ouvindo um pouco agora que eu consegui voltar aqui na conversa sobre a questão dos editais sobre a questão das leis né é bem interessante tratar sobre isso né porque a gente também não pode deixar talvez vocês de falar se você quiser eu posso reformular a pergunta pode ser pode ser de falar que uma das primeiras comércio é realizada se você quiser eu posso reformular a pergunta que aí aí você aí você já vem já vem num bate pronto a primeira a primeira era da Elisângela né não sei se você ia falar sobre a a pergunta da Elisângela era como é nesse nesse como que a cultura periférica absorveu esse momento de isolamento e pandemia e como sobreviver naquele e como sobreviver culturalmente nesse momento né a outra pergunta era da Rebeca Guerra estudante de políticas públicas é como como enfrentar o problema de fazer política pública é enquanto organização civil e ainda assim ter o tem enfrentar as limitações do próprio Estado né e a terceira pergunta a da Bianca Vale né pergunta da estudante de políticas públicas né é a informação é como é muito difícil de chegar como se tem como no caso você tem tem se organizado quanto a necessidade dos artistas periféricos terem acesso aos recursos da Lei Aldi Blanc tem alguma movimentação você faz algum algum trabalho nesse sentido existe alguma inclinação nesse sentido aí são as três perguntas pra você beleza beleza obrigado viu valeu aí agradeço também a pergunta da Elisângela a pergunta da Rebeca e da Letícia foram bem propositivas e é legal quando a gente conecta né nossas questões nossas perguntas dúvidas proposições com o que a gente estuda com o que a gente de fato está observando quanto políticas afirmativas e políticas públicas né é eu vou chegar aí porque tem um fator que antecede inclusive todas essas situações né de como a gente vai se articulando em redes nas periferias e sobretudo quando você vai discutir a questão da lei de Blanc o que que antecede aqui a minha fala sobre os temas colocados aqui pelas colegas o que antecede a gente não esquecer que uma das primeiras medidas adotadas adotadas por esse governo logo que assumiu foi o fim do Ministério da Cultura né acho que vocês já devem ter abordado aqui no momento que a minha internet oscilou aqui e eu perdi parte da fala dos colegas né tanto do Jair quanto da Rebeca mas uma das primeiras ações que esse governo fez foi o fim do Ministério da Cultura e por sua vez tudo que estava ali subconectado com a estrutura do Ministério da Cultura em se tratando por exemplo de um recorte com relação à cultura negra tiraram lá toda a estrutura da ACP da Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial que dentro das suas políticas tinham também uma preocupação com relação às culturas periféricas sobretudo as culturas que se manifestam em todo o país seja as culturas dos povos que estão nos campos que estão nas cidades que estão nas regiões litorâneas ou seja a CEPIR tinha também essa prerrogativa de trabalho para poder fazer um apagamento um desmonte sistêmico a questão da Fundação Cultural Palmares a prerrogativa da Fundação Cultural Palmares é justamente fomentar criar mecanismos de políticas públicas para fomentar a cultura de marxia africana em todo o país então você já tem uma série de desmontes pensados por esse governo que a gente não pode desconsiderar que na medida em que assumem tiram direitos e vão trabalhar com eixos importantes com eixos estruturantes vão atacar a cultura vão atacar a educação vão atacar o trabalho vão atacar uma série de coisas e detalhe é compreender que quando você pensa em uma reforma trabalhista não vão pensar só nas pessoas que são CLTs porque nós somos trabalhadores da cultura e quando você vai pensar na questão do desmontar o trabalho os trabalhadores da cultura também são assim de ser influenciados diretamente pelo processo então quando você tem aí a questão do ator do Ministério da Cultura e todos os eixos que fazem com essas políticas públicas possam fomentar essas culturas que acontecem no país sejam elas ou no campo são as culturas de matrizes indígenas quando você pega lá dos povos originários quando você pega a cultura dos povos quilombolas enfim a cultura como um todo cultura popular no nordeste do país maracatu frevo tambor de crioula samari roda congadas filhas de reis enfim a cultura como um todo cultura musical é um apartamento sistêmico isso não bom gente a gente percebeu é que o Tadeu ele está com dificuldade né do com acesso à internet eu vou fazer o seguinte Jairo e Rebeca diante disso né bem lembrado né que o Tadeu levantou aí quem produz cultura é um trabalhador né a galera acha que quem produz as perguntas às vezes as perguntas as pessoas perguntam pra vocês né pô o que você faz ah eu faço música ah você não trabalha ah a Rebeca deve ter respondido em alguns momentos pra alguém ah você só faz isso você não trabalha eu queria de vocês aí as considerações finais tá de antemão agradecer a generosidade e atender o nosso convite assim de bate-pronto não teve que ficar choramingando e tal oi Tadeu voltou pode continuar pode continuar tá tá aqui contando Tá picotando Mas não tem problema não Aqui nós estamos em casa A gente tem um tempinho pra cumprir Mas como a gente começou 10 minutos antes 10 minutos depois Então pode mandar bala aí Se você puder dar seguimento A gente já tá caminhando pro final também Pode mandar bala Bom, vamos fazer isso A gente vai fazendo O nosso caminho caminhando Então Rebeca, sempre que eu falei A gente fazer as considerações finais Até a volta do Tadeu Não sei se a gente vai conseguir voltar Agradecer a generosidade de vocês Professor Jailson também Quero deixar aqui registrado Que a ideia dessa fala Foi por conta de uma pesquisa Que eu fiz sobre o professor Jailson E sobre Gostaria que ele se sentisse homenageado Com essa mesa Porque foi em cima De algumas falas Que eu ouvi dele Que tinha na cabeça Mas não tinha ideia De como lançar o tema Essa potência periférica Que nós somos E quando eu vi essa palavra dele Potência periférica Eu falei É isso Então Tadeu Pode mandar bala Se você puder continuar também A gente entende Fica tranquilo Que a gente está em casa Tem um delayzinho aí Mas está tranquilo Está dando? Você me ouve? Bom Vamos lá, Rebeca Enquanto ele Eu acho que enquanto ele Ajeita lá Vocês podem fazer as considerações finais E a gente deixa ele Para fazer a última fala Agradecer E é isso Rebeca Por favor Bom Bom Eu que agradeço Eu que agradeço De verdade O convite Foi um prazer Foi muito gostoso Trocar com vocês Eu A gente aqui no Rio E a gente Da produção cultural Era uma coisa que eu poderia ter dito Na minha fala Eu sou produtora cultural Apaixonada Eu não sou artista Eu acho que a produção cultural É uma forma de fazer arte E Vindo da periferia Eu acho que cada vez mais A gente tem que se estimular Internamente Para a gente se profissionalizar A partir de outras Outros espaços De criação Essa questão dos editais A gente vem trabalhando Há algum tempo Quem gosta um pouco Dessa interface Da burocracia Da disputa Do poder público Não tem muito como contornar Essa relação Que é problemática mesmo Historicamente problemática De acesso aos recursos E a gente vem tentando Fazer essa disputa Eu não sei como é Em São Paulo Eu sei que tem o VAI Sei que tem outras Políticas Já Destinadas ao território Que a gente ainda não tem Enquanto política Enquanto lei Mas a gente tem Enquanto iniciativa Que é Cada vez mais Desburocratizar O recurso E fazer ele Chegar onde ele precisa E é nessa pegada Que não só o Observatório Como uma série de instituições Mais uma vez Está se colocando À disposição De colaborar Com a escrita E a gente sabe Que ainda é Muito longe De ser uma linguagem Acessível para todo mundo Principalmente A lei Aldir Blanc Que gera tantas Ambiguidades De compreensão Então eu faço coro Com vocês Mas eu acho também Que a gente Tem como obrigação Essa geração Que teve esses inputs Que a gente falou Tanto aqui Conseguir construir também Do mesmo jeito Que os moleques Constroem o estúdio Para gravar o rap E lançar no dia seguinte E bombar na internet A gente tem que cada vez mais Sim Se apoderar mesmo Desses instrumentos legais Porque no final das contas É o dinheiro De todo mundo Que está envolvido Só queria fazer Esse parêntese Porque ficou Essa questão Dos editais no ar E porque eu acho Que é muito importante Como eu falei Na outra fala A gente não desacreditar Das instituições Senão a gente dá margem Para quem não merece Estar lá Eu vou passar Essa sua fala Mário Para o Jailson E tenho certeza Que ele vai ficar Muito feliz Em ouvir A gente está à disposição Nossas páginas No Facebook No Instagram Nossos e-mails A gente está à disposição Para quem quiser Criar junto Construir junto Saber mais Se tiver dúvida Que estão É só procurar a gente Nas redes sociais E é isso Para qualquer Proposta futura Estamos aí Para construir junto Para construir ponte Para se visitar Prazer Rebeca Deixa os seus endereços Do observatório Da Arena de Cro Passa para a galera Que a galera Depois vai acessar Para conhecer E também Aproveitando Fica aqui O convite Para assim que acabar Essa pandemia Você Dar o ar da graça Na nossa Instituto De educação Lá você vai Encontrar com Professores maravilhosos Pessoal que trabalha Com arte Com cultura Tem os artistas Que são estudantes Também Então a gente pode Fazer uma troca Bem bacana Numa 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 próxima oportunidade Presencial Mas por favor Pode deixar os seus endereços Aí Das redes sociais Por gentileza Com certeza Mário Conta com a gente Nossas redes São Arroba De Favelas No Instagram Então não tem Observatório É só Arroba De Favelas É a Nossa rede Principal Do observatório Vocês encontram O projeto Da Arena de Cro No arroba Arena de Cro Tanto no Instagram Quanto no Facebook E No Facebook É só procurar Pela página Também Do Observatório De Favelas A gente está lá A gente também Está no Twitter O observatório Que eu já não vou Saber de cabeça Porque eu acho Que eu sou meio Old Para o Twitter E eu acho Que é isso Lá vocês encontram Todas as nossas Informações Tem o site Que é www.observatório De Favelas .org.br E www.arenadecro .org.br É isso Fala meu amigo Jairo É tudo no seu nome Considerações finais E por favor Deixar aí Fazer aquela Propaganda Dos seus materiais Fala dos seus projetos Vamos embora Está fechado Está fechado Jairo Seu microfone Está fechado Seu microfone está fechado Agora abriu Obrigado Então repetindo Rebeca É um prazer imenso Te conhecer Show de bola Muito legal Seu trabalho Parabéns Pela luta É muito importante Ter pessoas como você Né Feminina Mulher Com essa garra Está ligado Representando outras E outras representando outras Legal Da hora Parabéns Meu irmão Falar o que de você Né Guerreiro Sou seu fã Máximo respeito Muito obrigado mesmo Pelo convite Tadeu Cara Que pena Mas eu deixei meu número aí Anota aí Mandar um zap aí Para a gente trocar ideia Isso serve para vocês também Eu quero conhecer mais Sobre os projetos Porque eu tenho que estar junto É o que você falou A gente tem que estar junto E somar Conhecimentos Somar ideias Para a gente poder crescer junto Em vários núcleos Em vários lugares Nos quatro cantos do Brasil Ceará Bahia Todos os cantos Cara Eu acho que a gente tem que estar junto Nisso mesmo Bom Jairo Periafricania Arroba Jairo Periafricania Né Periferia África Cidadania É só falar Periafricania E juntou tudo Sai facinho Tem muita gente que trava a língua Quando vai falar Gente Várias vezes Cara Eu falo Periafricania Sai certinho É só dar uma pausinha Que vai Que vai Tá lá Facebook Instagram Certo Quem quiser trocar ideia Meu número tá lá Tá tudo lá É transparência total A gente tá juntão Certo Quero aproveitar aqui E mandar um beijo No coração Dos meus colegas Meus amigos Meus irmãos e irmãs Da Cuperifa Sérgio Vaz Porra Máxima gratidão Meu poeta Certo Muito obrigado por tudo Cocão a voz Tamo juntão Irmão Pra não dizer que não falei das ruas Certo Lu Souza Márcio Batista Rosa e Dória Certo Amusa Doredite Márcio Vidal Puta É um time muito grande Que a gente tá sempre junto E a gente tá distante agora Eu tô morrendo de saudade Mas Ainda bem que a internet Possibilita a gente trocar essa ideia Mas eu queria ver vocês Sentar numa mesa Pedir uma breja bem gelada E trocar aquela ideia Pra esquecer do mundo Tá ligado Comer uma porçãozinha de batata E já era Mas enfim É isso gente Muito obrigado Espero ter correspondido aí E ter respondido a todos E a todas aí Mano Sem palavra Muito obrigado E volta samba né Volta sarau né Rucoperifa Bom gente A gente vai Encerrando aqui Eu também não posso deixar de falar Da minha comunidade Dos meus amigos Madureira Tigrão Júlio Matheus Júnior Lindomar Quem mais Toda a galera aí Da roda de samba Porque Essa roda de samba Ela fez eu estar na universidade Parece que não Mas esse movimento social Que é a roda de samba Fez eu estar na universidade E entendo que Essa potência E a universidade Se a universidade Ela tiver A vontade De pôr em prática Essa teoria Ela vai ter Esses movimentos sociais Ao seu lado Trazendo Uma sagacidade Que a teoria não tem Então Se a universidade Tiver a sagacidade De entender Compreender A linguagem Dos movimentos sociais De quebrada O funk O rap O hip hop Como um todo Todas as suas Vertentes O samba O forró Todas essas manifestações Elas tem Uma 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 gana Que a gente não sabe De onde vem Mas ela tem Que na Burocratização Da academia Não tem Essa gana Então Eu faço um convite Aqui Para O nosso instituto De EA Para que a gente Consiga olhar Para essas Para essas culturas Essas manifestações Culturais Desarmadas Com olhares Com o olhar De que Com o olhar Do aprendiz Do querer aprender A gente convoca A gente convoca Quanto Produtores Culturais A universidade A academia A conhecer O nosso universo Que aí A academia Ela vai se tornar Muito mais robusta Sobretudo Na hora de lutar Porque Aqui Do lado Da ponte Para cá A gente tem Uma forma De lutar Que A gente supera Qualquer obstáculo Beleza gente Um abraço Obrigado por todos Pela presença virtual Vai ficar disponível Para quem quiser acompanhar Rebeca Forte abraço Jário Forte abraço E a gente se vê por aí Fiquem bem Se cuidem Beijo no coração de todos Beijo no coração de todos Abraço Beijo gente Tchau Tchau Tchau